Fala, galera! Meu nome é Darla Pinheiro. E eu sou a Paola Brito, e esse é mais um episódio do podcast Importando Informações. E hoje o nosso assunto é bem legal. Nosso assunto é sobre custos logísticos na importação, uma análise mais comparativa entre os modais de transporte. Gente, todo o papo que vai rolar aqui hoje, ele é baseado no artigo da Laura Andrade Pinheiro, lá da FATEC, a Faculdade de Tecnologia de Americanos de São Paulo. E para começar, eu queria introduzir para vocês o que são modais de transporte. Os modais são os modos de realizar uma locomoção de uma carga, ou seja, os tipos de transporte. A gente tem hoje em dia cinco tipos de modais. São eles o rodoviário, ferroviário, dutoviário, aeroviário e marítimo. E eu vou pedir para Darla fazer uma comparação sobre esses dois, que é o aéreo e marítimo, que é sobre o que o nosso artigo se baseia. Então, Paula, ainda que o transporte marítimo corresponda a mais de 50% do volume do comércio em dólares e 99% do peso total, o transporte aéreo vem conquistando espaço no setor logístico. Essas duas modalidades possuem um transporte a curtas e longas distâncias, mas o modal aéreo transporta a carga com maior agilidade que essas outras modalidades que você citou, né? Além disso, ele também apresenta maior segurança. Ele possui níveis de avarias e extravios bem inferiores aos outros tipos de modais, o que acaba conquistando as empresas que possuem produtos perecíveis ou de valor elevado, né? Outro benefício do transporte aéreo em comparação ao marítimo é a redução, até mesmo eliminação de custos, como armazenagem ou inventários, né? Ou seja, resumidamente, o transporte marítimo é mais aconselhável em casos de produtos de baixo custo ou até mesmo produtos que não necessitem de uma reposição imediata, né? Enquanto o transporte aéreo, ele é priorizado para cargas de alto valor ou produtos que possuem, que necessitam, né, de um transit time mais curto, de um tempo de transporte menor, para uma reposição de mercadoria mais imediata, né? Dando andamento no podcast de hoje, eu queria pedir para que você falasse um pouco sobre quais fatores influenciam no desempenho do transporte, por favor. Então, Darla, os fatores que influenciam o desempenho de um transporte, eles são basicamente três, tá? São velocidade, custo e consistência. O custo, ele corresponde aos sistemas logísticos utilizarem um meio de transporte que minimize o custo total do sistema, mas isso não significa que o uso desse meio mais barato ele vai resultar num menor custo logístico total. A velocidade é sobre o tempo exigido para completar um movimento específico, né? Ou seja, ele está relacionado com o custo, porque quanto mais rápido esse transporte chega, maior é o custo, né? Mais caro ele se torna. Já a consistência refere-se às variações de tempo exigidas para desempenhar esse movimento específico, né? Através dos embarques que as cargas podem ter. Seguindo nessa linha, queria te perguntar sobre uma parte mais específica, que é sobre o planejamento para o transporte internacional, né? Qual a importância do planejamento nesse meio do transporte internacional? Bom, Paula, antes de mencionar a importância do planejamento, né? Para o transporte internacional, eu gostaria de falar sobre quais são os custos logísticos, né? A partir da abordagem do artigo. Os custos logísticos, eles correspondem a todas as atividades de planejamento, implementação e controle de materiais e serviços de entrada, né? Também são aqueles que estão em processamento. E os produtos ou serviços de saída da empresa. Desde a origem, digamos assim, até o ponto de destino, ponto de consumo da mercadoria. Em questão da importância do planejamento, é necessário fazer uma gestão cautelosa dessas atividades com o intuito de contribuir para um desempenho satisfatório das empresas. Porque os custos, eles são diversos, né? E eles podem variar de acordo com o modelo de negociação de compra. Assim como a forma de envio ou o tipo de mercadoria. Daí, seguindo os assuntos do podcast de hoje, eu queria que tu falasse um pouco sobre a abordagem dos autores do artigo em questão dos custos logísticos. Então, Darla, a Laura, que é a autora do artigo que a gente está se baseando aqui hoje, ela fez um levantamento teórico sobre os custos da logística na história. E ela cita alguns autores que têm algumas opiniões divergentes, tá? O Freire, ele fala que os custos logísticos são todos aqueles custos relacionados às atividades de planejamento, de implementação, controle de materiais, serviços de entrada. Ele também cita os processamentos e os produtos e os serviços de saída da empresa, né? Desde a origem, desde o comecinho mesmo, até o ponto de consumo. Já a Robles, ele fala que os custos não são somente os fatores de transporte e frete, mas também estão ligados ao nível de serviço do cliente, aos custos dos lotes, aos custos das embalagens, de armazenagem, manutenção, enfim. Depois a gente tem também o Lambert, e ele acredita que os custos são relativos à produção e às aquisições de itens, né? Ou seja, os custos de preparação do produto estão envolvidos com a movimentação e a programação e a expedição dos materiais. Daí, depois, por fim, a gente tem o Faria. O que o Faria diz? Ele descreve os custos como os gastos com abrigo de produtos, consolidação, transferências, agrupamentos e todas essas questões de mercado, né? Da entrada e a saída de produtos do mercado. E o Faria, ele também é responsável pela denominação de trading off, né? O que é a trading off? Ela corresponde às trocas relacionadas ao custo que acontece de maneira compensatória, onde tu tem a perda de um serviço ou a qualidade de um serviço e o ganho de um outro serviço ou a qualidade de um outro serviço. Por isso, é fundamental sempre visualizar quais os ganhos e quais as perdas totais e como que isso afeta as atividades da tua empresa. Esse termo, né, trade off, ele também é bastante utilizado na área de logística, só que nessa área de logística eles utilizam mais quando se trata de elementos relacionados a transporte, estoque, compras e produção. E tá bem ligado aos indicadores de custo e nível de serviço, né? Tendo como objetivo sempre, claro, a maximização dos lucros da empresa. Obrigada, Paola. Então, galera, finalizando o podcast de hoje, eu queria avisar que caso alguém tenha interesse em ler o artigo que foi utilizado no podcast de hoje, ele tá disponível no site da FATEC, Faculdade de Tecnologia da América, tá? Obrigada e até o próximo!